Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. A medida provisória 759 vai atualizar a legislação da reforma agrária no país. O secretário especial de agricultura familiar do desenvolvimento agrário explica como se dará a regularização fundiária da Amazônia por meio do programa Terra Legal que consta na medida provisória. O programa Terra Legal é um programa que foi criado em 2009, onde tem o objetivo de regularizar aqueles agricultores que exploram uma terra da União nos nove estados da Amazônia Legal sob a condição de posse. Quando foi criado o programa Terra Legal, se levava em torno de 1080 dias para se chegar a um título da terra. Hoje o programa Terra Legal consegue entregar um título, consegue processar um título com 45 dias através da maturidade desse programa. A partir de investimento em gestão, a partir de investimento em contratação de uma equipe de profissionais que são espalhados em nove escritórios nos nove estados da Amazônia Legal e também com a cooperação internacional através de uma cooperação com a GIZ, com a entidade alemã. E agora, acabamos de concluir uma cooperação internacional com a União Europeia, onde a regularização fundiária, ou seja, a entrega do título da terra, aqueles posseiros na Amazônia, não é nosso fim e sim o meio, onde a partir dessa cooperação também serão disponibilizados para esses agricultores assistência técnica e fomento para avançar na produção na Amazônia Legal. A MP 759 apoia o Terra Legal no sentido de que, quando se faz uma entrega do título, se tem algumas cláusulas resolutivas. Em alguns casos, os agricultores não conseguem cumprir essas cláusulas e até então não se tinha um instrumento para possibilitar a renegociação desses agricultores. Então, a MP 759 traz essa abertura no sentido de se regularizar, de se negociar com aquele agricultor o não cumprimento de uma cláusula resolutiva no sentido de não ser necessário retomar essa terra do agricultor. Vale ressaltar que, com a regularização fundiária, além da segurança jurídica, uma valorização do imóvel rural, há também a possibilidade desse agricultor ter acesso às principais políticas destinadas à agricultura familiar, como a política de crédito rural, a política de comercialização. Ou seja, o agricultor tem possibilidade de ter um incremento de produção, um incremento da produção de riqueza, contribuindo para a produção de alimentos do país, para a geração de empregos, ou seja, realmente incluindo esse agricultor no aspecto produtivo. Se você quer saber mais sobre as políticas públicas do governo federal, escreva para Por Dentro do Governo, tudo junto, arroba presidencia.gov.br. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade onde você mora. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho